Olha só, essa matriz de Ishikawa, ela também é chamada de espinha de peixe. Ela também é chamada de matriz de causa e efeito, tá? Mas ela quer entender as potenciais causas e os potenciais efeitos de um problema. Como é que funciona aqui? Como é que é a aplicabilidade dessa ferramenta? Você vai desenhar um peixe como esse aqui e vai colocar a declaração do problema aqui na frente. E aí, o que diz a teoria sobre isso? Que todo o teu problema pode ser investigado, pode ser explorado por seis âmbitos diferentes. A gente tem aqui o âmbito de máquina, de mão de obra, de medida, de meio ambiente, material e método. São os famosos seis N's, tá?